Eu vou trazer agora informações com o Clebson Lustosa, que já está aqui. Clebson, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, ao que é os nossos estúdios. Clebson, boa tarde. O Clebson está trazendo para nós um caso estarecedor de crianças vítimas de maus-tratos. Uma delas morreu. Clebson Lustosa, como foi esse caso, Clebson? Joel, a nossa equipe recebeu essa informação agora há pouco. A nossa equipe acabou de chegar aqui na TV, vindo lá do residencial Torquato Neto 4, ali na região do Porto Alegre, na zona sul de Teresina. Aí tem as imagens lá do local, onde... Qual a informação que a gente recebeu? Que uma criança de 4 meses teria morrido por conta de maus-tratos, de negligência dos pais. Um verdadeiro abandono. A imagem que a gente observa aí na casa é muito lixo. Essas crianças conviviam dentro dessa casa, que é uma casa sem estrutura, sem móveis, com muito lixo, muita sujeira. E os vizinhos relatam que essas crianças, elas passavam até fome. Elas chegavam na casa dos moradores pedindo comida. Passavam fome? Por conta desses maus-tratos desses pais. Aí a gente tem a imagem, infelizmente, da criança de 4 meses, é um menino. E quem são esses dois aí sendo levados? Esses dois, Joel, são os pais. São os pais das crianças. São 4 filhos que eles têm, todos menores de 10 anos de idade. E o que morreu hoje pela manhã tem 4 meses. A polícia não divulgou o nome dos pais, mas é este casal que, segundo os vizinhos, eles têm envolvimento com drogas, usam bastante bebida alcoólica. E essas crianças, elas crescem, elas convivem no meio dessa situação. Essa casa lá no residencial, segundo os vizinhos, é uma casa invadida porque a mãe ganhou um apartamento e ela acabou vendendo esse apartamento. Ela ganhou um apartamento através de um programa social. e ela acabou vendendo o apartamento e invadindo essa casa. Como eu falei, a nossa equipe acabou de chegar do residencial e nós entrevistamos alguns vizinhos que nos confirmaram essa situação que nós encontramos lá na casa da família. Vamos acompanhar. Eu mesmo já levei esse para levar comida lá em casa, entendeu? E outra coisa, a gente fala, a gente estava tentando ajudar, a gente que era ameaçado, entendeu? Isso aí é maus-trato. Muito triste que eu trabalho com criança, é muito triste, entendeu? Você está vendo aí, a gente tentou ajudar. Teve um companheiro da gente que trouxe comida, trouxe o alimento, trouxe roupas para o bebê. Eles estão trocando por produtos ilícitos, droga. Eles trocavam à noite pelo dia, entendeu? E isso todo mundo aqui é testemunha. Se eu não me engano, foi na segunda-feira, o Conselho Tutelar foi feita a denúncia, o Conselho Tutelar veio, levou, disseram que ia levar para a casa da avó. E aí, quando foi no outro dia seguinte, estavam todinha aqui. Então, quem é a culpa? Porque eles viram que os pais não têm condições de criar. Eles viram, foi constatado, inclusive tem foto no Face, foi feito para poder tomar essa providência de virem aqui, foi preciso ir para o Face, foi preciso ir para a rede social. A gente observa que a senhora, que é mãe, fica até com o coração partido de ver uma cena dessa tão triste. É, a gente fica triste. Porque a gente já via, reconhecia, brincava com a criança, mas a gente nunca passa pela capacidade de a gente ver uma cena assim, feia. A gente corta o coração. É, a gente corta o coração. Muito ruim. A gente não deseja isso para ninguém, para nenhuma mãe. Tá aí, então, Clebson Lustosa. Você ouviu não só os vizinhos, mas também policiais que trabalharam nesse caso. Isso mesmo, Joel. Quando a nossa equipe chegou lá no residencial, nem a polícia ainda tinha chegado. E a criança estava morta no sofá. E a criança estava no sofá. Mas segundo o policial que nós entrevistamos, e agora a pouco a gente vai acompanhar, a criança, ela teria morrido dentro do quarto. Vamos acompanhar na entrevista. A gente já estava em deslocamento, já tínhamos recebido a informação de um corpo. Aqui na quadra, é, né? Lote 3. E ao chegarmos aqui próximo, a vizinha nos abordou ali, dizendo que a criança morreu chorando. Estava numa cama. E nós chegamos aqui, o corpo, você vê ali, está em cima de um sofá, né? Já foi removido do local. E segundo a informação aqui, a mãe já havia saído para comprar droga. Aí você vê pelo estado da casa aí, ó. As condições, insalubre, certo? O banheiro ali é uma fedentina monstro. Não tem nenhum move. Não tem nada. Acho que nem essas crianças ali, ó. Infelizmente, ó. Tudo maltratada, certo? Aquela senhora lá parece que é comadre, comadre dela. Mas aí vocês estão vendo, infelizmente. Ela está sendo recolhida para a central de fragrante. E vai prestar os esclarecimentos lá. Já tem um suspeito, o que é que causou a morte da criança? Aí só a perícia vai dizer. Segundo aí foi, a criança deve ter chorado até se engasgar, né? Aí vamos esperar agora a perícia agora. Nós temos aí as imagens também do banheiro, da casa da mulher e de umas imagens também que foram feitas na semana passada. Aqui são imagens da casa, né? Condições, enfim, brinquedos espalhados. Aí a mulher com o filho, né? A mãe, isso da semana passada, essa história aí. Na sexta-feira, sexta-feira, dia 13, aí a equipe do EG de Obrito tinha ido acompanhar uma denúncia que o Conselho Tutelar recebeu. E essas imagens mostram a mãe tentando camuflar, tirar a sujeira da casa, tentar limpar o ambiente. Para parecer para o Conselho Tutelar. Aí são conselheiras, né? Que estiveram lá. Certamente são funcionários que estiveram lá para fazer esse trabalho de tentar identificar o problema. Eu pergunto para vocês que estão em casa, será que não era óbvio que um problema aconteceria nessa casa? Eu não vou aqui colocar a culpa no Conselho Tutelar, mas vocês não acham que o Estado brasileiro tem que ter uma atenção especial com as crianças que estão por aí abandonadas? Criança que tem pai, que tem mãe, mas que vive abandonada. Como se fosse um objeto qualquer que pode ser jogado, descartado e o Estado não pode permitir que crianças vivam nessas condições. Seja através dos seus conselhos tutelares, seja através de suas secretarias de assistências sociais e cidadanias espalhadas por todos os municípios do Brasil, seja por secretaria de ação social, porque ação social, assistência social, cidadania, a gente vê muito no papel. Mas, na prática, o que a gente vê é isso aí. Lixos humanos que estão viciados na droga, no álcool, largando os filhos pelos cantos, abandonando os filhos, abandonando casa, deixando a família à própria sorte, enquanto nós vemos aí o desfecho disso. Essa tragédia, resultado desse descaso. Uma criança de meses de vida que perde a vida... Para quem que ela perdeu a vida? Para a negligência do pai? Ou para o vício da droga? Para a desatenção do Estado? Nós podemos elencar culpados aí a chegar no céu. Não faltam culpados para um cenário desse daí, infelizmente. Clebson, queria agradecer a você, parabenizar você e Robert Mello pela reportagem que trouxeram para nós, o cinegrafista Robert Mello, e o Clebson Lustosa, que trouxeram esses levantamentos, além, claro, da produção da TV Cidade Verde, que foi atrás dos fatos e que trouxeram essas informações. Clebson, obrigado, hein? Obrigado, Gels. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aí. E a você também, meu caro Clebson.